Sou o Joanes, professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Trabalho com avaliação dos problemas reprodutivos e metabólicos pela exposição a compostos organistânicos, que são alguns compostos que desregulam a função hormonal de mamíferos e de animais ao longo da cadeia alimentar. Temos diferentes trabalhos no Espírito Santo mostrando que mariscos contaminados por estes pesticidas geram diferentes problemas reprodutivos e metabólicos, como obesidade, infertilidade e até mesmo problemas placentários. E até mesmo os filhotes desses mamíferos nascem com problemas e até mesmo obesos. Porém, nessa situação que a gente está vivendo hoje, de cortes de verbas, isso vai inviabilizar a continuidade desses projetos. Principalmente porque não temos como manter os alunos no laboratório. Vamos perder cérebros. Obrigado. 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 Obrigado.